Música Governador José Ivo Sartori assinou o contrato de uso temporário entre o Porto de Pelotas e a CMPC Silulose Rio Grandense. A empresa utilizará 23 mil metros quadrados para instalar terminal de toras e madeira. Com a nova operação, a movimentação do cais passa da média atual de 45 mil toneladas para 1,2 milhões de toneladas ao ano. E hoje aqui em Pelotas se muda o modal de transporte do Rio Grande do Sul. Tirando da estrada mais de 40 mil caminhões que iriam para Guaíba, 47 mil caminhões que viriam com a celulose para Rio Grande. O Governador esteve em Pelotas e Rio Grande para fazer a entrega de mais de 1.100 netbooks à rede estadual de ensino. Somadas as três etapas, foram entregues mais de 28 mil netbooks a 666 escolas neste ano. O investimento foi de 27 milhões de reais. O município que desejar aderir deve se cadastrar junto à FEPAM para obter a certidão de licenciamento ambiental. Além disso, ao aderir ao programa, o município terá acesso a linhas de crédito específicas para os procedimentos necessários. Eu acho que pensar, refletir e buscar a prevenção é com certeza um ato de alta conscientização. De nada adianta um trabalho como esse se não houver o descarte correto do lixo e do esgoto. A entrega é uma exigência da lei que oficializou a doação da área da metalúrgica Abramo Eberle pelo Estado ao município em dezembro de 2014. Entre as possibilidades de uso estão a transferência de secretarias municipais, a criação de um mercado público e um espaço de uso cultural. Os seis vencedores foram conhecidos em cerimônia no multipalco do Teatro São Pedro. A solenidade contou com a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, uma das contempladas do edital. A Semana Estadual da Consciência Negra tem como objetivo dar visibilidade ao povo afrodescendente divulgando ações para enfrentar o racismo e a violência sofrida por jovens negros. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o país. De não esquecer os grandes holocaustos do mundo, que é a escravidão. Lembrar que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a se livrar desta chaga. E os efeitos dela ainda persistem na nossa cultura, na nossa sociedade. E a partir da cultura, da arte, se provoque a reflexão.